Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Andar pelos bares Nas noites de abril Roubar de repente Um beijo pra ti Porto Alegre me faz Tão sentimental Porto Alegre me dói Não diga a ninguém Porto Alegre me dói Não leve a mão A saudade é demais É lá que eu vivo em paz Porto Alegre me dói Não diga a ninguém Porto Alegre me dói Não leve a mão A saudade é demais É lá que eu vivo